Você está assistindo a 46ª FAP, aqui na ABN TV, o melhor de ourinhos pra você! Joga na palma da mão! Olá, uma boa noite a todos os telespectadores da ABN TV, canal 22, eu, Rosângela Mazuadi e... E eu, Ayrton Batista. Estaremos, a partir de agora, levando pra você aí de casa tudo o que aconteceu neste sexto dia de FAP, onde o show principal é do cantor Cristiano Araújo. Olha só, gente, fique ligado que a gente vai mostrar pra vocês tudo o que está acontecendo. Vamos mostrar pra vocês aí de casa, uma entrevista com um artista e muitas atrações, é isso mesmo, Márcio? Com certeza! E você aí do site, da televisão, no canal 22, do Facebook, fique ligadinho, porque ó, tem muita coisa boa por hoje, né, Rosângela? Muita coisa boa, porque a ABN TV leva sempre... O melhor de ourinhos pra você! Esqueceu, mas ainda mora aqui, e parece que não vai sair tão fácil E nós da ABN TV estamos aqui na 46ª FAP, onde agora há pouco aconteceu uma reunião da UMS com a Caixa Econômica Federal, com alguns representantes. E aqui ao meu lado, o prefeito Toshio Nisato, também presidente da UMS, que eu já começo dando boa noite E perguntando qual o objetivo, o prefeito pessoal aí em casa poder entender um pouco melhor, dessa reunião com a Caixa Olha, primeiro é estreitar os laços entre a Caixa Econômica Federal e prefeitos, empresários e funcionários das prefeituras, né? Tendo em vista que a Caixa é um banco público e nós, por exemplo, em Ourinhos, temos inúmeros projetos em parceria Seja do PAC, um financiamento, seja com emendas de deputados, né? Recursos oriundos da OAG, né? Orçamento Geral da União Então, aqui vem o diretor Garla fazer essa aproximação Vem aqui contar um pouco para todos nós, inclusive empresários, as condições de juros, em condições de trabalho O que a Caixa está fazendo para diminuir juros, diminuir encargos nos empréstimos, né? E assim como mostrar também que tipo de empréstimos é possível, municípios, empresários, pessoas físicas fazerem E no fundo fazer uma grande confraternização, né? Para que as pessoas se confraternizem, se conheçam, se aproximem No sentido de facilitar a vida de todos Lembrando também que a Caixa é uma grande parceira da Prefeitura de Ourinhos também, né? Isso, isso que eu estava falando A Caixa tem conosco casas populares financiadas Tem o financiamento, como eu disse, do PAC, 50 milhões Nós temos emendas de deputados que passam pela Caixa Nós temos o Bolsa Família Então são milhões e milhões de investimentos que a Caixa Econômica Federal faz aqui na cidade de Ourinhos Por isso que nós estamos sempre convidando a Caixa para não perdermos esse vínculo Inclusive de amizade com os diretores da Caixa Prefeito Tostil, agora falando um pouco desse ano Que é a primeira entrevista que eu faço com o prefeito Qual o balanço que o senhor faz dessa 46ª FAP aqui em Ourinhos? Olha, eu estive dando uma ronda rapidamente na FAP no começo dela E vi inúmeros expositores que não tinham vindo ano passado E que são novidades desse ano Inclusive, aparentemente, mais do que o próprio ano passado E aqueles que já estão acostumados a vir Vieram até com incremento nas suas exposições Nos seus objetos de exposição Então eu acho que a feira vai ser uma feira muito boa Essa 46ª Os shows São todos shows de primeira linha também Apenas a chuva Esse ano aqui está ajudando um pouco Mas, assim mesmo, eu quero convidar todos para que venham a FAP Porque nós temos muito ambiente descoberto Essa pirâmide Ela, de uma certa forma, dá o conforto para as pessoas Nós temos só de pirâmide aproximadamente 15 mil metros quadrados de cobertura Fora as coberturas fixas, né? Que nós temos todos no ambiente da FAP Portanto, as pessoas podem vir para cá Mesmo em período de chuva com as suas crianças Com a família Que, além de tudo, também terá segurança A FAP, esse ano, também inovou Não deixando vender a bebida destilada Para diminuir o alcoolismo dentro da feira Então, nós estamos tentando, cada dia, cada ano Melhorar em relação ao ano passado Ok, muito obrigada E você, de casa, continue acompanhando a BNTV Que leva sempre o melhor de Ourinhos para você Gente, agora eu vou conversar com o gerente regional da Caixa Econômica Federal Regional de Bauru Que é José Orlando Garla Que vai falar para a gente Começa dando boas-vindas à Ourinhos E saber qual a importância, assim, dessa reunião, Garla Para a cidade de Ourinhos Aliás, para a UMIS, né? E com essa parceria com a Caixa Olha, realmente é muito importante para nós estarmos aqui Fazendo esse trabalho em parceria com a Ourinhos Em parceria com os prefeitos da nossa região Então, sempre que a gente está junto com eles É motivo de alegria, né? É motivo de a gente estar passando as novidades Passando o que a gente tem contratado Passando os negócios que a gente tem juntos E isso é muito legal É muito bom estar proporcionando isso aí Em conjunto com a UMIS E trazendo sempre benefícios à população O bacana é a gente ver essas reuniões E que o pessoal em casa pode conhecer Pode ver um pouco mais Como funciona essa parceria, né? Da Caixa Econômica Que é um banco público, né? Com as prefeituras do nosso município, da nossa região É, a Caixa, ela tem trabalhado muito fortemente No atendimento ao setor público, né? Então, o setor público é um dos nossos principais Focos de atuação Que justamente buscam Buscam a Gerar o benefício à população Então, a proximidade nossa ao setor público Aos prefeitos, as câmaras municipais As autarquias Ela nos ajuda muito A proporcionar esse benefício à população Que também é um dos grandes Vamos colocar assim, os grandes objetivos da Caixa Trazer isso para a população Muito obrigada pela entrevista Vou deixar agora ele continuar aqui Começando com o pessoal Obrigado Obrigado, tudo de bom para vocês Totalmente, você continue acompanhando A nossa programação da BNTV Que leva sempre o melhor de Ourinhos para você E agora eu vou conversar com o presidente da Câmara Municipal de Ourinhos Edivaldo Lúcio Abel Vadinho Você já começa no Boa Noite perguntando Qual a importância, Vadinho Do Legislativo participar dessa reunião Da Prefeitura Da UMES Com o pessoal da Caixa Os representantes Olha, é muito importante E por quê? Muitas pessoas imaginam FAP Festa Comer Bebida Rodeio E não é só isso E não é só isso Então, é muito produtivo a semana Esse tipo de reunião Eu tenho falado do Toshio Que quanto mais a presença dos prefeitos Quanto mais a presença de secretários de Estado Deputados Para a gente é muito importante Essa reunião de hoje, por exemplo Ela esclarece muitos pontos Aos senhores prefeitos Ao Poder Legislativo Senhores vereadores Secretários também de municípios que estão aqui Com relação ao que a Caixa oferece Então, eu, por exemplo Eu tinha muita dúvida com relação A casas populares Nós estamos agora Toshio, adiantei Reivindicando mais 500 casas populares Na zona rural E eu não tinha a mínima ideia Se isso poderia acontecer ou não Mas se nós fizermos aqui Um projeto de extensão urbana Nós conseguiríamos isso Então, conversando agora Com o pessoal da Caixa Eles me esclareceram muitas coisas Muitas dúvidas Eu tenho certeza Que em breve Nós poderemos estar anunciando aí Mais 500 casas Para a população de Orinço Siga o seu caminho Que eu vou Em busca Do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor Não terá mais Uma vez Por favor Não tente me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verás Que estou feliz Com esse amor Como jamais serei Você está assistindo A 46ª FAP Aqui na ABN TV O melhor de ourinhos Para você Já está sucedendo O특 Já está ajudando Tchau.